Tudo isso, nós não deveríamos partir do pressuposto de que a legislação trabalhista teria sido concebida como racialmente neutra. A CLT, quando surge em 1943, surge como uma legislação destinada fundamentalmente aos trabalhadores urbanos, mas ela não estava completamente fechada para os trabalhadores rurais. Eles também tinham direitos, por exemplo, eram poucos, entre muitos, mas tinham direitos ao salário mínimo, férias, aviso prévio e esses direitos, embora poucos, eles fariam bastante diferença nos anos 50 e nos anos 60, sobretudo quando eles ingressam na justiça do trabalho para demandar esses direitos. Vários estudos já mostraram isso, as relações de trabalho no campo, elas não foram ignoradas pela legislação social e trabalhista como um todo. Então, a outra coisa também é que tampouco teria havido um pacto, uma espécie de pacto maquiavélico entre Vargas e os fazendeiros contra os trabalhadores rurais. Além disso, o que me parece mais importante é que a CLT funcionou como uma espécie de parâmetro, uma espécie de sinalizador para ampliação de direitos, inclusive para que os trabalhadores rurais alcançassem os mesmos direitos em 1963, quando do Estatuto do Trabalhador Rural no governo João Goulart. De qualquer modo, a CLT não foi originalmente isonômica e motivações raciais ajudam, não são a única causa, mas ajudam a explicar por que os trabalhadores rurais permaneceram durante tanto tempo à margem de uma parte dos direitos trabalhistas. A legislação social se assentou, a meu ver, sobre uma leitura da história do país associada a um passado rural, um passado escravista, uma sociedade miscigenada, o que teve, sem dúvida nenhuma, implicações na distribuição desigual de direitos entre os trabalhadores. Nós vamos encontrar esse tipo de leitura nos trabalhos, na produção de antropólogos, médicos, militaristas, educadores, engenheiros, literatos, entre vários outros intelectuais, políticos, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos, três concepções estão na base da estigmatização do homem do campo, de maneira mais geral. Em primeiro lugar, era muito comum comparar os trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos e concluir que eles formavam uma espécie de raça-parte. Atribuições, atributos ambientais, físicos, psíquicos, culturais, que eram vistos como inerentes a esses trabalhadores, os transformavam num tipo peculiar, um tipo específico de trabalhador, visto sempre como doente, ignorante, supersticioso, moralmente degenerado, fanático em termos religiosos e por aí vai. Uma segunda concepção tem a ver com a oposição que se fazia entre o camponês nacional, representado como um não branco e como um sujeito indolente, e, de outro lado, por sua vez, o imigrante, sempre representado como branco e como alguém diligente, morigerado, pronto para o trabalho. Uma terceira concepção diz respeito à chamada desorganização do trabalho rural, do trabalho agrícola, que era atribuída à abolição da escravidão. Então, o trabalhador rural, depois de 1888, traria no seu próprio corpo todos os males que eram imputados aos libertos, como a preguiça, a falta de ambição, a disciplina para o trabalho, o despreparo para viver em liberdade e etc. Eu concluo que a incorporação material, mesmo simbólica, do trabalhador rural à cidadania nos anos 30, ela foi muito parcial, foi bastante contraditória. No lugar dos direitos, eram prescritas a eles muita educação e saúde como meio de aperfeiçoamento da raça. Eu me refiro, basicamente, aos padrões eugenistas de educação e de saúde, com padrões civilizatórios que estariam bastante distantes do passado escravista. Mas também nós vamos encontrar um nostálgico projeto ruralista de restauração da ideologia do paternalismo senorial, dos tempos da escravidão, mas dessa vez se tratava de um paternalismo que se pretendia moderno, científico, que não se governava por leis e prescindia do Estado como mediador das relações de trabalho no campo. Enfim, uma série de preconceitos atados historicamente a membros e escravos foram sendo transferidos ao longo de vários anos para as populações rurais, algo que começa, quer dizer, até se antecipa ao 88, mas há um processo na Primeira República, e isso se estende aos anos 30 e 40, em que esses estereótipos, esses preconceitos, vão sendo transferidos para as populações rurais, que seguiriam partilhando com negros, com ex-escravos, com os libertos, supostas falhas morais, supostas deficiências morais. Tudo isso, e muito mais, aliás, estava presente nos debates sobre a extensão ou não da cidadania, da cidadania social, e no caso, para os trabalhadores rurais, nos anos 30 e 40. Para concluir, eu penso que, por tudo isso, nós não deveríamos partir do pressuposto de que a legislação trabalhista teria sido concebida como racialmente negra.